A família Polo acaba de crescer aqui no Brasil. O Virtuo chega ao mercado trazendo um ótimo conjunto mecânico nas versões 200 TSI. E, além disso, ao contrário do que se possa pensar, ele não é uma mera versão sedã do Polo, mas sim tem personalidade própria no design, espaço interno e também no comportamento dinâmico. Virtus hoje aqui na garagem, essa versão Comfortline. Particularmente, o que eu acho legal do Virtus à primeira vista é que o design dele é muito interessante, como eu falei na cabeça. Ele não é só uma versão sedã, como era o Polo sedã antigamente, que era um carro até com muitas qualidades, mas que de certa forma ele ficava na sombra do hatch. O Virtus tem um design legal, a gente nota essa linha de cintura mais alta, né? E também uma outra coisa interessante. Bom, essa versão Comfortline, começando aqui rodas de 16 polegadas. O detalhe aqui na frente, nós temos uma frente dele muito bonita, muito vistosa e, nesse caso, no sedã, eu acho que ela ficou mais bem acertada do que no hatch. Está ali Comfortline ou Highline ou MSI das versões. Esse aqui não tem versão de um litro apenas, né? Começa no MSI 1.6 e daí tem as 200 TSI, que são, na verdade, as versões mais interessantes. Detalhe especial para traseira, eu vou comentar mais sobre os sedãs compactos daqui a pouco, mas o que eu acho legal do Virtus é que a personalidade dele é muito interessante. O design dele é muito legal na traseira. Ele tem um Q de Audi A3, ele tem um Q de Jetta TSI também, mas, por outro lado, ele traz essa característica muito própria, né? Do modelo. Eu gostei muito do design. O destaque aqui, 200 TSI automatic, é o destaque das versões TSI equipadas com a transmissão de 6 velocidades. Uma coisa que chama atenção nesse carro, sem dúvida nenhuma, é o espaço interno. Eu acho que é uma grande qualidade desse carro, o espaço interno. Ele é 8,6 centímetros maior, né? Do que o Polo. Então, ele tem realmente espaço para as pernas. Aqui, saída USB e também a saída de ventilação, ou seja, 8,6 centímetros, apesar de usar a mesma plataforma, mas faz uma boa diferença, né? Quando você vai fazer uma viagem ou mesmo para andar aí pela cidade. Essa versão Confortline, eu vou falar daqui a pouco sobre o que ela traz, né? Bancos de tecido, é algo que eu gosto. Essa versão tem um pacote opcional de entrada, né? Tem um outro pacote que eu acho mais atraente. Então, aqui na tela central, nós temos, basicamente, rádio, mídia, usar o aplicativo, variamento de telefone e não tem algumas funções, como pressão de pneu motor e tudo mais no computador de bordo. Transmissão de 6 velocidades. E aqui o volante multifuncional. Esse volante multifuncional, como eu já mostrei em outros modelos, né? Ele é bem acertado, bem ergonômico, né? E na tela central ali, nós temos algumas funções, como a temperatura do motor, motor, consumo médio, consumo instantâneo e o velocímetro digital. Muito bem, Volkswagen Virtus. Deu para dar uma esticadinha agora. Eu falei que a família Polo cresceu, mas algo que eu achei interessante foi justamente o fato da Volkswagen não ter colocado o nome próprio, realmente, no Virtus. Muito interessante. Esse carro, ele tem uma sacada de agilidade que é incrível, né? Eu acho que essa é a maior qualidade, nesse conjunto TSI, é essa, né? O motor tá cheio rápido, 1.800, 2.000 giros, o motor já tá cheio, já tá te entregando força, eu acho que isso realmente é sensacional. E justamente, ele é 200 quilos, mais ou menos, mais pesado, né? Que o Up TSI. Mesmo assim, ele faz um bom serviço, eu tive essa impressão com o Polo, com o Virtus, também tem uma diferencinha pequena, apesar de usar a mesma plataforma, mas também gostei bastante, dinamicamente, do desempenho dele. Ele é um carro que te entrega confiança, quando você precisa sair, fazer uma ultrapassagem, ou, eventualmente, uma retomada de velocidade, ele te transmite muita confiança. Eu acho que isso, para quem anda muito em estrada, principalmente, é fundamental. O Virtus surge, aí, como uma nova proposta, né? Uma nova ideia. O que eu acho legal, na verdade, é que a Volkswagen, ela separou bem, dissociou bem, de certa forma, a imagem dele do Polo. Então, tem o Polo e tem o Virtus. O Polo Sedan, vocês se lembram do Polo Sedan? Apesar dele ser um carro com várias qualidades, parecia sempre que ele era apenas um Polo, uma versão Sedan do Polo. Eu acho que, com o Virtus, essa dissociação de imagem ficou muito legal. E, particularmente, dirigindo os dois, eu gostei mais do Virtus. É um carro que me atenderia melhor no quesito visual. Eu achei ele um Sedan, um design muito bem acertado. Uma outra coisa, também, a questão do espaço interno. Eu acho que porta-mala, de 521 litros, ele é um carro que tem muitas qualidades e ele agrada, né? Quem busca desempenho, também, dentro dessa ideia, né? Dentro dessa proposta. Freio a disco nas quatro rodas, outra questão importante de segurança. E, quando a gente fala, de modo geral, dessa versão, né? Tem 1.6, não tem 1.0, né? Tem 1.6 MSI. E tem as 200 TSI, a Comfortline e a Highline. Particularmente, eu acho que a Comfortline, essa aqui, com um pacote diferente de acessórios, ele ia para a casa dos 77, mais ou menos. Para mim, seria o pacote ideal, em termos de custo-benefício, né? Do que eu buscaria em um carro. E, também, na verdade, vamos sentir agora a retomada dele de velocidade. É um negócio interessante. Primeiro, eu estou em terceira, né? Ele simplesmente... Vai embora. Tirei o pé aqui, porque, senão, daqui a pouco você está 170, 180. Mas, ele é um carro que tem um potencial grande, né? Por ser um carro de três cilindros com turbo, né? E o comportamento do câmbio é bom. Esse é um câmbio de seis marchas convencional, mas eu achei, assim como no Polo, que o desempenho dele está bem aceitável. O comportamento, a relação do câmbio com o motor também está muito interessante. E eu acho que a ideia é essa, de maneira geral. Ele é um carro novo, né? Saiu recentemente. E, onde eu vou, sempre tem alguém que pergunta, sempre tem alguém que quer ver. É bem interessante. Visto que o Polo foi lançado e, no último mês, já foi o quarto veículo mais vendido do país. Vamos ver o vídeo, vamos aguardar. Mas, ele tem qualidades de sobra aí, para agradar quem busca espaço interno, quem busca um conjunto legal, como eu havia falado já do Polo. Mas, a minha escolha seria o Virtus. A gente se vê na próxima matéria. Tchau! A gente se vê na próxima matéria.